Olá, criadores! Aquele que não conhece o nosso Instagram, está aí arroba criatório underline júnior underline cardoso e aquele que não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o like, compartilha o vídeo, isso muito vem ajudar o canal e nos incentivar a fazer novos vídeos para todos vocês. Esse é o ganso do Egito, esse som característico é da fêmea, o som do macho é um gruído semelhante ao dos marrecos, né? O nome científico dessa ave é Alopoxin agiptiaca, ele é área de distribuição Europa e África, o peso é de 1,5 kg a 2,2 kg e estão sendo levados pelo nosso amigo Raulam, de Bom Jardim, Pernambuco, J.R. Aves Ornamentais. Gansos do Egito estão indo para Bom Jardim, por nome do Raulam, veio buscar, são nove gansos, todos aí dentro, eles, nove gansos, quatro fêmeas e três machos, deu para ver, vamos fazer uma viagem longa agora.